A CIDADE NO BRASIL Música Estou aqui, estou aqui A CIDADE NO BRASIL Música Estou aqui, estou aqui A CIDADE NO BRASIL Música Estou aqui, estou aqui A CIDADE NO BRASIL Música Estou aqui, estou aqui A CIDADE NO BRASIL Música Estou aqui, estou aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 você mais sempre que você pastar, você sabe que o meu lugar está na presença do Senhor. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela diz que nós temos acesso, acesso, acesso pelo sangue de Jesus. Dos santos, dos santos. Só que o mais do sangue de Jesus. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite, eu não sei se você é só glorificar exaltar, agradecer ao Senhor, mas ele está nessa noite. O Senhor, o Senhor, quer que nós, nessa noite, a sinceridade do nosso coração, a sinceridade do nosso coração, eu queria que você apreça os seus salvos nessa noite e orasse ao Senhor. Clamo, Senhor! Clamo, Senhor! Pestra dos seus salvos agora, irmãos. Fazemos que uma batalha espiritual, que ele nessa, porque ele não se assinava com as mesmas correntes, na cabeça da oração. Mas o Senhor não está aqui, o Senhor sabe o que você vai falar, mas o Senhor vai te responder a essa mentira. Eu quero dizer pra você nessa noite que o Senhor é Deus, mas também. Eu quero dizer pra você nessa noite que muitas coisas que você está passando é porque Deus está permitindo, sim, e você fica mais perto dele, mais próximo dele, pra você entender mais o Senhor, mas eu te digo algo nessa noite, que o Senhor nos trata o doutor de todas as coisas. Pai, nós te exaltamos, porque sem o Senhor nada somos. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, somente, Pai, que somos todos salvados, porque se não for, por causa da tua graça, por causa da tua cruz, alemórdia, por causa da luz de vida nessa noite. Então, Pai, o Senhor nos chama de filho, o Senhor nos chama de filho, o Senhor não é o teu filho, porque é o filho Jesus. Ava aquela cruz, ó Pai, para que hoje, nós te despedir, na tua presença, para dar toda a exaltação, ó Senhor. Pai, do Senhor, do Senhor, nós temos tudo, nós fazemos tudo, para que o Senhor nos conhece, nós temos a tua palavra, nós temos o teu Espírito Santo, o Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus de liberta, o Senhor é Deus de salva, o Senhor é Deus de perdoar a igreja, a descanção do teu reino, Senhor. Vem dizer, Pai, que essa é a ideia, nós entendemos totalmente do Senhor, eu não conheço o caráter aqui do reino, eu não conheço o lugar aqui do reino, mas o Senhor é Pai, o Senhor é Pai, o Senhor é Deus de perdoar a igreja, o Senhor é Deus de perdoar a igreja, para ter essa relação com a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, nas bênçãos aqui na tua casa, todos os corações, decidem descansar no Senhor, descansar no Senhor, descanse no Senhor, me peda o teu navio ao Senhor, vaga a presença do Senhor, não saia o sonho do Santo, dama, e o Senhor é fiel, Deus de perdoar a sua oração, mas nós exaltamos essa noite, como o teu lugar de honra, Senhor, como o teu lugar de honra, nos nossos corações, na nossa vida, tira toda a indiferença, tira, Senhor, toda a indiferença do nosso coração, tira toda a indiferença do nosso coração, tira toda a indiferença do nosso coração, tira toda a indiferença do nosso coração, da 200, isso é um jovem, eu amo, perda da nossa vida, perdoa o Senhor, , amouço, amor do teu Deus descapado, nós sabemos que o Senhor é fiesta, todo o se đóm needle, e a nossa vida, faz com o Pai, e os sonhos desesperados, o Pai, o Pai do Pai muito heróis dos testes, -o, estava lá, e o Pai do Ernodo fiel, do morru, o tempo supra, o tempo suprapal, o tempo supra, o tempo supra-lhe imensa, a nossa fé, o que pegamos a nossa vida para o Senhor. Não existe nada, 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 Senhor, nós é pra fé, Deus. E nós nos louvamos, nós nos adoramos, com a sua grande geração, com o Senhor, que o Senhor seja louvado, seja louvado, seja louvado nesse lugar, seja louvado em nome de Jesus. Amém? E a salva e a palma do Senhor. Eu faço tanta dificuldade na minha vida, nossa. Coisa interna, coisa do meu pensamento, coisa do meu dia cotidiano, sabe? Eu já levanto o céu mandando o Senhor. Eu tenho tantas instâncias que eu sou todos os dias da minha vida. Através da minha sensibilidade, da minha oração, eu olho nas mortes, eu vim pra vir aqui pra terra e os ondes, na BR, eu comecei a encerrar o Senhor, comecei a gritar o Senhor, comecei a falar que o Senhor é o filho que eu era, que eu não preciso mudar. Eu senti a presença de Deus. As pessoas falam assim, só que até foi, né? Eu senti a presença de Deus, Deus está lá em todo o tempo, irmãos. Essa oração aqui, irmãos, aqui é sua casa, aqui é sua extensão. Você tem liberdade de falar com Deus. Seja sincero. Amém? Glória a Deus. E Deus seja o controle da sua vida. Qual é o controle da sua vida? Amém? Glória a Deus, amém? Um pouco maravilhoso. Não só porque eu estou aqui, irmãos, de forma alguma, eu digo em mim, o Senhor seja exaltado. Eu não soube que eu falo assim, Senhor, eu não sou nada. Amém? Mas eu estou aqui, o Senhor seja exaltado também. Porque o Senhor tem um catálogo em meu coração para me trazer para a igreja nessa noite. Eu queria, irmão, pode ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Colocar aqui alguns avisos. Amém? Irmãos, na verdade, nós temos impacto no vidro, que vai ser dia 2, já 3, já 4, de março. Amém? Quem é o impacto no vidro? Se você conhece uma pessoa que ainda não teve uma experiência com Jesus. Amém? Você pode convidar ele. Para vir para o impacto. Eu falo com você, meu irmão, que o impacto, ele é tremendo. O impacto é maravilhoso demais. Ele traz inovação. Ele, o impacto no vidro, faz aquela pessoa ter um ponto com Deus. Amém? Então vai ser dia 3, dia 2, dia 3, dia 4 de março. O valor é 90 reais. Amém, irmãos? Também temos nossa vivá, que vai ser dia 3, dia 4 de fevereiro. Amém? O avivá é carregou espiritual. Amém, irmãos? Você que está aí, o líder de cela, o supervisor de cela. Amém? Está aí. É o redor do Senhor na sua vida. Eu vejo o avivá como uma bateria que está descarregando. Você vai na vivá, você volta carregando, a bateria é carregada. O Senhor é que gosta de fazer isso na nossa vida. o Senhor conhece a nossa estrutura. Amém? Então, na verdade, isso é um investimento do Pai na sua vida. Amém? E eu creio que Deus é poderoso e Pai para te dar as condições para você participar. Amém? Amém? Temos também a oração na segunda-feira. Amém? Todas as segundas. Amém? Eu acredito que as orações que Deus tem respondido. Amém? Você que mora aqui pertinho, irmãos, participa. Participa. Amém, irmãos? Às vezes a gente é tão dobrado para orar, mas vem cá para você orar, tem que vir orar. Né? Mas como o pastor disse, essa semana que ficou gravada no coração, a gente precisa ir com o coração, amém? Com o coração para as coisas de Deus. E assim, na vigília que nós tivemos aqui, foi na sexta-feira, amém? Eu fiz uma situação de um rapaz que estava com câncer, ele precisava de fazer uma cirurgia, amém? se não acontecesse uma situação dele fazer o número dois. Só que nós oramos, nós declaramos, está livre, cadê no WhatsApp, vendecer na igreja, amém? Mas como o pastor diz, a gente mata a cobra e mostra a cobra, né? Nosso paz. superou maravilha na vida dele, amém? Glorifica a Deus, foi oração, irmão, foi tremendo, foi oração, amém? Então, segunda-feira, que hora? A oração? 20 horas, 20 horas, amém, irmãos? Participa. Perdo também, está aqui a favor, não está aqui, não está aqui, aleluia, pastor. Eles fizeram essa missão aqui de treinamento dos... É para a senhora, Deus. quase 100, irmão, sabe? Eu não sei se o Léo vai conseguir colocar lá o... Conseguiu, Léo? Se não conseguiu, não tem problema, não. É o treinamento infantil. Ô, gente, pode assentar, pode? Pode assentar a igreja. O nosso treinamento infantil, né? De acordo com o desafio que eu fiz aqui para vocês, seria sábado que vem, mas só que devido a data confirmada do Avivar, que vai ser sábado e domingo aqui na igreja, nós tivemos que mudar a data do nosso treinamento, que também vai ser aqui na igreja. Então, o nosso treinamento infantil vai ser no dia 3 do 3 de 2018. Eu estou com a ficha já de matrícula para você preencher. Eu queria que algum diácono pegasse aqui para mim, por favor. E você que deu o seu nome, tem que cortar, tá? Mas, dependendo da quantidade de pessoas, depois corta. Pode dar um T para a gente ganhar tempo. Você que deu o seu nome para fazer o treinamento infantil, levante a mão, por favor. Você que está aqui, pode dar para eles? Você que levantou, pode levantar alto, gente, sem nenhum constrangimento. Trabalhar com criança é a bênção pura. Isso. Aleluia. Graças a Deus. Então, você, que é crente em Cristo Jesus, resolvido na vida, sem embaraço nenhum, que tenha autoridade de colocar a mão na cabeça das nossas crianças, ministrar sobre a vida das nossas crianças, ser um canal de bênção na vida das nossas crianças, você está apto a trabalhar com as nossas crianças. Amém? Então, você vai preencher essa ficha de matrícula e vai me entregar no finalzinho. Ok? Dia 3 de 3, a pastora Sinara, que é a pastora responsável pelo Ministério pelo Impacto Vida, e pelas células infantis da Igreja Batista de Alagoinha. Ela que vai estar aqui ministrando pra gente. Já está confirmado, graças a Deus. Então, vai ser benço demais. Vocês viram aí que foi colocada uma taxa mínima de 10 reais. Pra que esses 10 reais? Para o material e para o nosso almoço. Porque quando nós vamos ficar aqui, né, de 9 até umas 2, 3 horas, vamos ter que almoçar. Então, esses 10 reais é pra tudo isso. Amém? Posso contar com os irmãos? E você que até no final do culto for tocado, né, pelo Senhor, me procure que ainda tem mais ficha que você pode preencher. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus! E já foi na igreja que não tem aviso nenhum. Aqui é só um aviso da edificação da sua vida. Amém, irmãos? Tem igreja que realmente infelizmente não tem nada pra fazer, né? É culto, casa enquanto ativo liderado. Então, às vezes, na hora das avisas a gente fica meio assim, meio assim, mas glória a Deus por essa igreja. Tanta coisa pra fazer e eu creio que você tem um chamado na obra do Senhor. Amém? Se disponibiliza aí pra glória de Deus. Né? Tem também a cantina hoje que vai ser um espaguete com refrigerante. O valor é que eu dei se emprego no final. Amém? E gostaria de pedir os visitantes quem é visitante aqui nessa noite veio aqui pela primeira vez? Que pisa que o Senhor te trouxe aqui nessa noite? Glória a Deus. Sempre de pé em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que o pastor Léo aqui nos ensina o seguinte. Ele tá aprendendo. Ele tá aprendendo. Ele tá de férias e ele tá dentro de mim, né? Então, graças a Deus, irmão, tá aqui. Olha isso, visitante, visitante. Glória a Deus. Eu quero abençoar a sua vida. Mas visitante que vem aqui a primeira vez não se assenta. Não se assenta, né? Amém? Meu português é muito bonito. Não é, irmão? Não se assenta. Amém? Mas conversação também não fica o ponto todo de pé quando os irmãos tem que dar três abraços, mais abraços, sorrisos, pra liberar o seu sentado. Amém? Os irmãos, sinta vontade aí pra abençoar essa parte da igreja em nome de Jesus. Amém? Amém? Os irmãs, e os irmãos, são eles, são eles, São eles, são eles. É só isso aí, irmão! É só isso aí, irmão! É só isso aí!